No início dos anos 1980, começava o programa de armas biológicas no Iraque, com a ajuda inadvertida dos próprios Estados Unidos e da Europa, em violação à Convenção de Armas Biológicas de 1972. Detalhes do programa, junto com o programa de armas químicas, surgiram após a Guerra do Golfo de 1990 a 1991, após investigações conduzidas pela Comissão Especial das Nações Unidas. Foi então que os Estados Unidos e seus aliados mantiveram uma política de contenção em relação ao Iraque de Saddam Hussein. Esta política envolveu numerosas sanções econômicas por parte do Conselho de Segurança da ONU, aplicação das zonas de exclusão aérea iraquianas declaradas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido para proteger os curdos no Kurdistão iraquiano e os tiítas no sul e entre outras práticas. Mas os americanos queriam mais, desejavam mudar o regime político no país e tornaram esta ambição como política externa oficial dos Estados Unidos por meio da promulgação da Lei de Libertação do Iraque em outubro de 1998, justificando a conduta pelo governo iraquiano ter expulsado os inspetores de armas da ONU em agosto do mesmo ano, após alguns terem sido acusados de espionagem para os americanos. A lei então forneceu 97 milhões de dólares para organizações de oposição democrática iraquianas para estabelecer um programa de apoio à transição para a democracia no Iraque. Isso mesmo, Washington financiou grupos opositores classificados pela Casa Branca de oposição democrática para formar um caos civil e derrubar o governo de Saddam. Mas esta legislação contrastava com os termos estabelecidos na resolução 687 do Conselho de Segurança, que se concentrava em armas e programas de armas e não fazia menção à mudança de regime. Em outubro do mesmo ano, após a aprovação da Lei de Libertação do Iraque, Estados Unidos e o Reino Unido lançaram uma campanha de bombardeio chamada Operação Desert Fox no país. A campanha visava dificultar a capacidade do governo de Saddam de produzir armas químicas, biológicas e nucleares. Mas o pessoal da inteligência americana também aguardava que isso ajudasse a enfraquecer o poder de Saddam. Com a vitória de George Bush à presidência no ano 2000, as dificuldades no Executivo para intervenção mais agressiva no país do Oriente Médio, fragilizado, foram dissolvidas. O Congresso então desejava armas, guerras e as empresas americanas precisavam melhorar seus cofres, apoiando fielmente a candidatura de Bush, que tinha a meta exclusiva, a implementação total da Lei de Libertação do Iraque. Um país soberano, mesmo diante de uma crise existencial política, deve marchar com suas próprias pernas e também políticas, sem intervenção paralela e externa. Mas isso não aconteceu. Depois de deixar o governo de George Bush, o então secretário do Tesouro, Paul Neal abriu o bico e detalhou os planos formalizados e na mesa de um ataque ao Iraque desde a posse de Bush, apoiado pelo Conselho de Segurança Nacional americano. E o que isso significava? Se a Casa Branca tivesse apoio do Conselho, os planos iriam para a frente. Mas precisavam de algo a mais para que o governo e o Congresso olhassem os planos, sentissem a necessidade imediata contrastada com a sobrevivência do ímpeto americano. Foi então que vieram os ataques naquele fatídico dia de 11 de setembro do ano de 2001, em Nova York e no Pentágono. E aeronaves também que foram derrubadas por insurgentes sauditas. O secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, escreveu um memorando secretamente e aprovado pelo Pentágono em novembro de 2001, onde considerava uma guerra no Iraque. A doutrina Bush, formada oficialmente em 20 de setembro daquele ano, como resposta aos ataques sofridos pelos Estados Unidos. Alegações de uma conexão entre Saddam e os responsáveis pelos ataques, no caso do grupo insurgente Al-Qaeda, foram feitas por alguns funcionários do governo que afirmaram a existência de uma relação altamente secreta entre as partes, de 1992 a 2003. Alguns conselheiros de Bush eram a favor de uma invasão imediata, enquanto outros defendiam a construção de uma colisão internacional e a obtenção de autorização das Nações Unidas. Bush eventualmente decidiu buscar essa autorização. Muito foi discutido. O presidente americano foi até paciente até setembro de 2002. Estratégicamente, Washington conseguiu marcar a Assembleia Geral das Nações Unidas em 12 de setembro de 2002, um dia após o aniversário dos ataques que completava, naquela época, um ano. Bush então discorreu um dos discursos mais emblemáticos de seu governo na tentativa de incomodar e convencer a comunidade internacional sobre a necessidade de atacar uma nação soberana. Analisar assuntos de guerra e geopolítica, como este, infelizmente o YouTube reduz engajamento, limita a monetização e poucos recebem notificações dos vídeos. Os principais aliados dos Estados Unidos na OTAN, como o Reino Unido, concordaram com a invasão, enquanto a França e a Alemanha se opuseram e apoiaram a manutenção da diplomacia através de inspeções e armas. Foi então que o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução de compromisso nº 1441, autorizando a retomada das inspeções e armas e prometeu sérias consequências para o não cumprimento. Com França e Rússia, membros permanentes discordaram que tais sérias consequências fossem uso da força para derrubar o governo iraquiano. Saddam aceitou as resoluções em novembro do mesmo ano e os Estados Unidos não apresentaram nenhuma prova da existência de conluio entre Iraque e o grupo insurgente. Em fevereiro de 2003, a Agência Internacional de Energia Atômica não encontrou também nenhuma evidência ou indicação plausível do renascimento de um programa de armas nucleares no Iraque, mas produtos restantes usados em centrífugas nucleares para outros fins. Foi então que os americanos encaminharam a autorização ao Conselho de Segurança com dados de análise sobre as atividades de Saddam, incluindo dados falsos de um imigrante iraquiano, alegações falsas da ligação entre Iraque e insurgentes. O pedido seria derrotado por possível recusa da França e, obviamente, da Rússia, forçando os Estados Unidos e aliados a se retirarem e também retirar o pedido de autorização. Um enorme movimento antiguerra surgiu numa época em que a internet não era difundida. Tão pouco havia rede social globalizada, exceto, é claro, aos sites Bolt e Six Degrees. Os destinos de Saddam e do Iraque já estavam determinados ao fracasso. Mesmo Saddam cumprindo todas as obrigações legais da Agência de Energia e das vontades do Ocidente, os Estados Unidos queriam a mudança de regime político e isso Saddam recusava. Após a se abrir estratégia militar com sua divisão de atividades especiais em 2002 com infiltração e outras atividades, em 19 de março de 2003, exatos 21 horas e 34 da noite no horário leste americano e 22 horas e 34 minutos da noite no horário de Brasília, sendo 5 horas e 34 da manhã de 20 de março no Iraque, os Estados Unidos e aliados invadiram a nação prometendo destruir as armas de destruição em massa e acabar com o regime político. Quando a inteligência sobre as armas de destruição em massa provou ser ilusória e uma insurgência violenta surgiu, a guerra perdeu o apoio público, Saddam foi capturado, foi morto e eleições controladas por Washington foram realizadas. Nos anos seguintes, houve mais de 4.700 soldados americanos e aliados e mais de 100 mil pessoas civis inocentes foram mortas, enquanto isso persistem dúvidas sobre a situação política turbulenta iraquiana. Há exatos 20 anos, as forças lideradas pelos americanos invadiram o frágil Iraque para mudar o governo de uma nação soberana cheia de problemas que precisavam ser resolvidas por ela. Ao iniciar os primeiros bloqueios e ataques aéreos sobre Bagdá, Bush declarou, estas são as etapas iniciais do que será uma campanha ampla e consertada. Em janeiro de 2004, a administração Bush admitiu que seus argumentos pré-guerra sobre os extensos estoques e armas químicas, biológicas e até mesmo nucleares no Iraque de Saddam, estavam errados. Os americanos empregaram empreiteiros privados que fundaram empresas mercenárias, como a Blackwater, para cumprir tarefas mais sujas e manipuladas por operações quase que exclusivas da CIA. Com o desastre da invasão e os radicais e civis iraquianos observando os abusos praticados pelos americanos e aliados, foi surgindo uma onda de ataques liderados pelo grupo de Bladen, que favoreceu o surgimento de grupos sectários violentos. Mais tarde, conhecido Isil, outra oportunidade que trouxe os Estados Unidos novamente a mais uma guerra, porém na Síria. Já pensou em divulgar sua empresa aqui no Área Militar e expandiu o seu mercado? Envieu-nos uma mensagem para contato.arrobaareameritaroff.com.